A disputa pelo mais alto cargo da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, deve ganhar mais um candidato. O ex-vice-presidente da instituição, o sul-coreano Shummon Joon, declarou à AFP que pretende concorrer à presidência da entidade. O multimilionário, personalidade-chave no futebol asiático, afirmou que quer comandar a instituição como uma missão e não deseja o luxo de um gabinete presidencial. O sul-coreano de 54 anos assegurou que só teria um mandato à frente da Federação Internacional de Futebol, que há dois meses enfrenta o maior escândalo de corrupção de sua história. E criticou Josef Blatter, que se viu obrigado a renunciar à presidência em 2 de junho, quatro dias após ter sido reeleito para um quinto mandato. O presidente Blatter é como um canibal. Sabe canibal? Come os pais. Em seguida, chora como um órfão. Ele tenta culpar a todos, exceto a ele mesmo. Outras personalidades do mundo do futebol declararam a intenção de disputar a presidência. Entre eles, o brasileiro Zico, o príncipe jordaniano Ali Bin Al-Hussein e o presidente da Federación Liberiana, Musa Biliti. Shummon Joon deve apresentar a candidatura oficial nos próximos dias. Tchau. 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 Tchau.